Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo sobre o poço artesiano Estamos aqui gravando novamente aqui Hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais uma ferramenta que eu desenvolvi Que é para cavar o poço Que tem local lá que está difícil de cavar Por embaixo tem rocha, tem uma formação de pissarra dura Já está com água e tudo isso está dificultando Ter a água mais a rocha embaixo está dificultando descer e cavar Então desenvolvi mais uma ferramenta Vamos estar testando ela para ver se vai ficar bom ou não Para acabar Essa ferramenta vai ter que estourar essa rocha Para outra ferramenta normal que estamos usando Convencional lá poder ir entrando e retirando a água e a rocha que ela foi estourando Vou mostrar aqui para vocês como é essa ferramenta Vamos ver aqui agora Como vocês podem estar vendo Ela tem uma ponta aqui Bem, vamos dizer aqui, bem afiada até A finalidade dela realmente é entrar e estourar a rocha lá E estourando a rocha a gente vai poder depois descer com a outra ferramenta Que vai tirando os resíduos da rocha e água Então ela não é muito larga Ela vai abrir até uma certa largura Aí depois a outra ferramenta acaba o serviço Isso é o que a gente está esperando Vamos testar ela para ver se vai dar resultado realmente Então pelo jeito ela deverá dar resultado Deverá ser uma boa ferramenta Então nós fizemos ela aqui Confeccionada aqui tudo com mola de caminhão A ponta aqui tudo dela tudo com mola de caminhão Que pode ser um aço duro Por causa de estar resistindo aqui as pancadas na pedra E o restante do corpo dela aqui é um tubo normal Um tubo aqui de parede grossa até para dar mais peso De 50mm E por que fizemos ela aqui estreita até, mais fina? Para que ela tenha um ângulo de ataque melhor na rocha Está quebrando a rocha com mais facilidade E aí a outra vai abrindo mais a rocha danificada, quebrada A outra ferramenta vai poder mais fácil estar abrindo na dimensão certa o furo Pelo menos é isso que a gente espera alcançar o objetivo nosso A gente vai estar aí provavelmente no próximo final de semana Experimentando ela E aí a gente vai estar gravando outro vídeo aí mostrando o resultado Se deu resultado ou não Mas a gente espera obter assim um bom resultado Com esse tipo de ferramenta aqui para cavalo O poço lá Até pessoal E aí a gente pede para vocês aí Quem gostou Quem acompanha a gente aqui no canal Poder dar um joinha Poder se inscrever no canal Para colaborar com nós aí Ou apertar o sininho aí Que vocês vão receber novos vídeos nossos Se a gente está postando Tá pessoal Então quem puder colaborar Dá um joinha aí Inscreve-se no canal Obrigado